Música Ô Ben, faz o seguinte amanhã cedo Eu vou pegar as coisas que você me leva lá Eu ligo no celular do Du Cuidado para tropeçar aqui, né? Não, não corre Não, não corre não, filha A gente também vai no carrossel Espera aí, se não secar É um bichão lá, hein, filho Cuidado das crianças Tá tudo certo, né?